As flores quando é de manhã Cedo O seu perfume no ar Isala A madeira quando está Bem seca Deixando no sol bem Quente estala Dois baianos Brigando de facão Sai fogo Quando o aço resbala Os namoros De antigamente Espiava por um murador Na sala As pessoas que são Muda e surda É por meio de sinal Que fala Os grafinos de antigamente Quase que todos usavam Bengala A mochila de peão É um saco A coberta do peão É o bala Nos casamento de roça Tem festa Ocasão que o pobre Se arregala Presta atenção que o rei o dói mar É onde ele pega a tala Divisa de terra Antigamente Não usava cerca Era vala Naturalmente Um bom jogador Todo jogo Ele está na escala Uma flor é diferente Da outra Pro cuidelo Seu valor Iguala Caipira pode estar Bem vestido Ele não Entra em baile de gala Pra carregar O fuzir tem pente Garruxa e o revólver Tem bala O valentão Tá arrastando a asa Mas quando vê A polícia Cala Espista e sai Devagarinho Quando quebra a esquina Abre ala Pra fazer viagem A bagagem Geralmente O que se usa É mala A baiana Pra fazer Cocada Primeiramente O pouco Se rala No papel Turco Faz rabisco E diz que Escreveu A vidala As pessoas Que morrem Na estrada Por respeito Uma cruz Assinala Lala Mares Mil Amigual